Prezados telespectadores da TV Canção Nova e do Sistema Canção Nova de Comunicação, a todos vocês a minha saudação neste domingo aqui no nosso encontro semanal Discípulos Missionários. Hoje estou sozinho. O padre Wagner ficou em Cachoeira e, portanto, hoje gravei sozinho para também assim a gente favorecer o isolamento social, a quarentena que todo mundo está observando ainda, para melhor assim preservarmos a nossa saúde e a saúde de todos. Quero saudar a todos vocês que nos acompanham pelos diversos meios e mídias, também de modo particular o Mons. Jonas, a Luzia e todo o pessoal da Canção Nova, mas também os amigos e amigas pelo Brasil afora e também fora do Brasil que nos acompanham. Nós estamos no quinto domingo da Páscoa, quinto domingo da Páscoa que já vai começando a nos aproximar do fim do tempo pascal. E hoje nós lemos o texto do Evangelho de São João, onde Jesus fala do Pai, fala da sua ida para o Pai. E os discípulos, os apóstolos, ficam um pouco incomodados, né? E um e outro começam a se perguntar, mas onde está o Pai? Como fazemos para chegar ao Pai? Jesus vai ao Pai, vai nos deixar sozinhos aqui? E hoje nós ouviremos então no Evangelho como Jesus explica onde está o Pai e como fazer para chegar ao Pai. E finalmente Jesus diz, eu sou o caminho para chegar ao Pai. Filipe é um dos que perguntam, mostra-nos o Pai. E aí não precisa mais dizer muita coisa, mostra-nos o Pai. E outro diz, como sabemos o caminho? Jesus então diz, olha, Filipe, quem me vê, vê o Pai. Não precisa procurar o Pai, quem sabe aonde, né? Quem me vê, vê o Pai. E como chegar ao Pai? Pois, venha comigo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus aí revela uma coisa importantíssima, que para nós cristãos, a nossa fé e a nossa doutrina, a nossa teologia é fundamental. Jesus, caminho para Deus. Jesus, caminho para o Pai. Jesus, revelação de Deus ao mundo. Até tem esta expressão bonita, Jesus, rosto humano de Deus. Isso mesmo, no rosto humano de Jesus, nós reconhecemos o rosto de Deus, de Deus Pai. Pois isso é muito importante para nós. E a nossa fé se torna assim também menos abstrata, menos uma fé apenas de ideia, de pensamento. Não, nossa fé é claramente referida a uma pessoa. Nossa fé cristã, nossa fé católica é referida à pessoa. Até mesmo a pessoa histórica de Jesus. É claro, não apenas a pessoa histórica de Jesus. A pessoa histórica, na verdade, é a pessoa do Filho de Deus feito homem. Historicamente homem, mas desde sempre Filho de Deus e permanecendo Filho de Deus. Pois bem, nossa fé está muito inserida, portanto, na realidade da pessoa do Filho de Deus feito homem. E no exemplo que Ele nos deu, na palavra que Ele nos revelou humanamente compreensível, no jeito humano de Ele viver, de se comportar e de nos mostrar, portanto, o jeito de Deus. O jeito de Deus nos amar, o jeito de Deus nos querer bem, nos perdoar, nos relacionar conosco, ter compaixão de nós. Portanto, o exemplo que o Filho de Deus nos dá humanamente. Este é o sinal, justamente, que nos deve atrair para o seguirmos. E seguindo Jesus, estamos no caminho de Deus. Seguindo Jesus, nós estamos no caminho do Pai. Então, nós levamos isto do Evangelho de hoje, quinto domingo da Páscoa, para a nossa vida. E, claro, Jesus também já vai nos dizendo que não nos deixa sós. Nós nunca estamos sós. Nós estamos com Ele. Ele prometeu, eu estarei sempre convosco. Eu vou ao Pai, mas voltarei a vós, estarei sempre convosco. E quero que lá onde eu estou, onde eu vou estar junto do Pai, também vós estejais comigo. Por isso, além da nossa fé, também a nossa esperança está aqui muito bem explicitada. A esperança cristã não é de bens deste mundo. Esses bens já nos são dados aqui. A esperança cristã diz respeito aos bens eternos, da vida eterna, ao bem maior de estar com Deus, de participar com Jesus ressuscitado da glória de Deus e da vida de Deus para nós. Pois bem, eu queria também lembrar, nós estamos em pleno mês de maio, e hoje, inclusive, é dia das mães no Brasil. Este mês de maio é mês dedicado muito especialmente à nossa Mãe do Céu, à Nossa Senhora, que nós veneramos com tantos títulos, nós queremos bem a ela. Porém, o Papa recomendou que neste mês nós nos dedicássemos a oração do Santo Rosário, meditando os vários mistérios do Rosário, os quatro conjuntos de mistérios que são mistérios da nossa redenção, e rezando o Rosário, que nós o façamos na intenção também dos doentes, de todos os que cuidam dos doentes, dos cientistas e pesquisadores, para que encontrem, quanto antes, uma vacina, um medicamento eficaz contra esta pandemia do coronavírus, que está deixando tanto sofrimento, tantos mortos, inclusive, e tanta apreensão, tanta, enfim, confusão atrás de si. Pois bem, rezemos o terço no mês de maio, e é claro, Maria, nossa mãe do céu, que nós a honremos, e assim estaremos também fazendo aquilo que Jesus nos mandou. Filho, eis a tua mãe. Naturalmente, Jesus, dizendo isso, diz para nós também honrarmos a mãe. E, portanto, honrando a mãe de Jesus, nós estaremos fazendo aquilo que Jesus nos deixou como testamento, como sinal. Pois bem, estamos atravessando esse tempo de pandemia, e, claro, já aprendemos muito bem o que precisamos fazer, muita gente fazendo. Talvez os outros ainda não estão levando muito a sério o risco, mas é bom todos levarmos a sério, sim, o risco, tanto para nós como para os outros. Porque quando a gente cuida de si, a gente está cuidando também dos outros. O importante é que depois que tivermos superado esse perigo, e pudermos voltar às igrejas, às celebrações, aos sacramentos, presencialmente celebrados, que estejamos todos lá. Que estejamos todos lá. Por isso cuidemos-nos agora. E assim depois o retorno à igreja, aos sacramentos, à missa, à Sagrada Comunhão, seja com tanto maior alegria. e que possamos depois celebrar um grande, um solene, até deum laudamos, ou seja, a ti, Deus, nós louvamos, nós agradecemos, por causa da tua misericórdia para conosco. Que Deus abençoe a todos vocês, de modo particular, todos os doentes, todas as pessoas que cuidem dos doentes, coragem, esperança, firmeza no combate, no combate do coronavírus, para salvar a vida, para cuidar da saúde, e assim podermos retomar a vida do dia a dia, assim que Deus nos conceder esta graça, de nós sairmos do grave risco em que nós ainda nos encontramos. Que Nossa Senhora interceda por todos, e como Mãe do Céu solicita, olhe por todos os seus filhos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.